Primeiro dia da semana, você já sabia que domingo é o primeiro dia da semana, você já sabia, eu achava que o primeiro dia da semana era segunda, por ter o nome segunda né, aí eu achava que o primeiro dia da semana é segunda, mas o nome já diz tudo, o primeiro dia da semana se chama domingo, ah, bora merendar né, desculpa aí, merenda, pão com manteiga, você gosta de pão com manteiga? Você gosta de merendar outra coisa, um pedacinho de bolo, uma tortazinha né, uma pizza, qual o seu gosto aí? Comenta bem aqui, quer saber o que é que você gosta de merendar na parte da manhã, e se você gosta de merendar né, ou se você gosta de beber aquele cafezinho, só o café né, bom dia, bom dia pra nós, que hoje o dia seja um dos melhores pra nós né, ó, Pão é bom, pão é bom, viu, mas se você tá fazendo regime, não quer engordar, diminuir massa né, porque pão é massa né, mas bom dia viu, quer que o seu dia hoje seja um dos melhores, tá, comenta aqui, qualquer coisa viu, qualquer coisa mesmo, puxa, compartilha, segue nós ó, segue a minha tela.